Nesta terça-feira, 16 de março, o Estado de São Paulo registrou seu maior número de óbitos em 24 horas. Foram 679 mortes, superando a marca registrada na última sexta-feira. A média móvel superou 400 óbitos pela primeira vez desde o início da pandemia. O governo divulgou também que, apesar da fase emergencial iniciada ontem, o isolamento no Estado ficou em apenas 43%, abaixo dos 60 considerados ideais. O vice-governador, Rodrigo Garcia, afirmou em entrevista que as autoridades não descartam um novo endurecimento das medidas restritivas. No Espírito Santo, o governo do Estado anunciou uma quarentena de 14 dias após a taxa de ocupação dos leitos de UTI bater em 91%. A partir da próxima quinta-feira, restaurantes só poderão funcionar no sistema delivery. Reuniões sociais ficam proibidas, assim como acesso a praças, parques e áreas esportivas públicas. Em Minas Gerais, foi implementado hoje um toque de recolher. Das oito da noite às cinco da manhã, apenas trabalhadores das atividades essenciais poderão transitar e deverão, para isso, comprovar a necessidade aos fiscais. O comércio fica fechado. Restaurantes e bares poderão funcionar apenas com entregas. Com boa parte dos trabalhadores do país tendo que ficar em casa, o Congresso Nacional promulgou a PEC emergencial, que agora depende do Executivo para voltar. As autoridades ligadas ao governo Jair Bolsonaro devem liberar em abril os valores, que podem ir de R$ 175 até R$ 375, a depender de alguns critérios, como por exemplo, o número de pessoas por família. Hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reforçou a necessidade de acelerar a campanha de vacinação, afirmando que só assim as pessoas poderão voltar ao trabalho com segurança. A declaração veio em meio à coletiva de imprensa, em que o ministro comentou os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, referente ao mês de janeiro. Segundo o levantamento, o Brasil criou em janeiro 260.300 vagas de emprego com carteira assinada, o melhor resultado para o início de ano, desde 1992. No Brasil, nas últimas 24 horas, foram registrados 83.926 novos casos de coronavírus e 2.841 mortes causadas pela doença, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Esse é o maior número de mortes já registradas em um único dia. No total, o país acumula agora 11.603.535 infectados, 282.127 óbitos e 10.204.541 recuperados. No Brasil, 10.436.444 pessoas já receberam a primeira dose da vacina e 3.766.984 a segunda dose. No mundo, 381 milhões de doses da vacina contra a covid-19 já foram aplicadas.